O urso enfia as garras no tronco e escala a árvore com uma agilidade surpreendente. Ele se estabiliza em um galho e começa a arrancar frutas da árvore, enfiando os frutos escuros, ameixas, na boca. Você o observa por cerca de 10 minutos até que o animal parece se cansar de comer e desce da árvore. Ele olha ao redor da clareira e boceja antes de se dirigir para a floresta, com seu traseiro balançando. Observar o urso foi uma experiência enriquecedora. Você pode adicionar permanentemente um ponto à sua perícia Mundo Natural e depois vá para o número 79 e curta esse vídeo. O urso foi uma experiência enriquecedora. 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 O urso foi uma experiência enriquecedora.